E fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Oliver Tech. Nesse vídeo pessoal eu vou estar ensinando a vocês a como vocês podem estar enviando a mesma mensagem para vários contatos, beleza? Mas como isso? Sem você precisar copiar, sem você precisar compartilhar aquela mesma mensagem. Simples, você vai escrever a mensagem e ao enviar vai cair em todos os contatos de uma só vez, certo? Então pessoal, se esse assunto te interessa, deixa seu dedão no like aí, assiste o vídeo até o final aí que eu vou estar explicando passo a passo. Aproveita também e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não estar perdendo nenhuma novidade. E sem mais enrolação, bora para o vídeo. Como eu falei para vocês pessoal, eu vou estar ensinando vocês aqui a como vocês podem estar enviando a mesma mensagem para vários contatos, beleza? E o melhor, sem precisar você estar copiando ou até mesmo compartilhando de um por um, tá bom? Então pessoal, para você que tem o seu comércio aí, para você que quer desejar um feliz natal, um feliz ano novo, um feliz dia das crianças, para todas as pessoas ao mesmo tempo, assiste o vídeo até o final pessoal, que a gente vai estar explicando passo a passo, certo? Primeiro a se fazer pessoal, você vai estar clicando nos três pontinhos aqui do WhatsApp e isso vai estar abrindo as configurações do aplicativo, tá bom? E você vai estar clicando aqui em nova transmissão. Provavelmente você já ouviu falar ou provavelmente você já participou dessa lista de transmissão aqui, beleza? É uma coisa bem simples, isso serve para divulgar o seu comércio, tá bom? Para aquelas contas que automaticamente todos os dias envia mensagem para você. Então pode ter certeza que essa pessoa está usando essa opçãozinha aqui, certo? Então pessoal, a gente vai estar clicando aqui em nova transmissão e olha que interessante pessoal, você pode estar selecionando até 256 contatos, certo? Logicamente que você vai selecionar somente aqueles em que você quer enviar mensagem, tá bom? É só para frisar para vocês que dá para vocês usar 256 contatos, certo? Pronto pessoal, selecionei aqui dois só para estar mostrando para vocês, certo? Vou estar selecionando aqui mais dois também e mais dois. Selecionei aqui seis contatos, certo? E a gente vai estar clicando pessoal bem aqui nessa setinha aqui de positivo, bem embaixo. Logo ao selecionar ela vai estar aparecendo, certo? Depois de selecionar pessoal, vejam que criou praticamente aqui um grupo, tá bom? Com o nome de seis destinatários. Isso quer dizer que a mensagem que eu posso estar enviando aqui pessoal, vai estar caindo automaticamente nesses seis contatos, tá bom? E olha o interessante pessoal, é que você não precisou estar digitando um por um, nem estar compartilhando de um por um e muito menos estar copiando, tá bom? Então pessoal, esse foi mais um vídeo aí para você que não sabia dessa opção do WhatsApp aí, agora você está sabendo. E para você que sabia e assistiu o vídeo até aqui, deixa seu dedão no like aí para estar dando aquela fortalecida. Assim o YouTube vai estar jogando nossos vídeos para várias outras pessoas aí e eu vou ficar muito feliz, tá bom? Se inscreve no canal também pessoal, a gente está numa meta aí de bater 20 mil inscritos e com a ajuda de vocês eu tenho certeza que a gente vai conseguir porque a gente se torna mais forte, tá bom? Então deixa aí nos comentários aí sua sugestão de vídeo aí, se você está passando por algum problema, se a gente poder te ajudar pode ter certeza que a gente vai gravar aqui sobre, certo? Então pessoal, dito isso, até o próximo vídeo! Tchau!